A gente está aqui no Festival de Quadrinhos de Limeira, com o especial Tex, estamos aqui com o Marcel, ele é padrinista já de carreira, tem bastante coisa de terror, a área dele é bem quadrinho de terror. Eu queria conversar um pouco, como estão os próximos lançamentos, como está essa linha de quadrinhos? Fiquei obrigado pela oportunidade, chamar de carreira, fico lisonjeado, como eu falei, comecei a fazer quadrinhos agora em 2016, e de lá para cá consegui produzir bastante coisa. Na linha de terror, primeiro foi o Insubstituível, aí ano passado eu lancei o Carniça com o Rodrigo Ramos, fazendo o roteiro, e a gente está trabalhando em mais um de terror para sair agora no final do ano, na SCP, que vai se chamar Lama. E aí a gente está aos pouquinhos transformando o Carniça num selo de quadrinhos nosso de terror, vai se chamar Carniça Quadrinhos, né? E a ideia é que a gente aos poucos vai produzindo cada vez mais coisas de terror, pelo menos um por ano e tal. E esse ano ainda produzi o Santo Sangue, que não é uma HQ de terror, mas com o Laudo Ferreira fazendo o roteiro, ele me convidou para desenhar essa história dele, e aí saiu pela editora Jupati, o selo da Marcio Piau, e aí foi o meu primeiro trabalho que saiu por editora. E agora é continuar, emendando um trabalho no outro. A ideia é tentar pelo menos uma vez por ano lançar? De terror, a ideia é fazer um por ano, pelo menos. Então, eu e o Rodrigo vamos lançar o Lama agora, e já estamos com o projeto Engatilhado do ano que vem. Que eu ainda não vou falar o nome, mas é mais um no mesmo formato, do Carniça e do Lama. Aos pouquinhos, a ideia é ter uma unidade essa história. Não que uma tenha sequência com a outra, mas que elas criem um universo, entre aspas, assim, né? E, ah, também, esse ano eu estou me participando de uma coletânea de quadrinhos de terror, que vai sair também agora no final do ano. É uma editora nova, se chama Script. Aí são historinhas curtas, de seis páginas. Aí eu fiz uma historinha pra eles também, vai se chamar Teatro do Pavor, o nome da coletânea. Acho que ele vai estar na CXP também. Aí foi legal, tem uma galera bacana lá na coletânea. E vamos indo. Legal. E, bem, a gente está num evento do Tex, num evento da Bonelli. Você tem alguma experiência com essa editora italiana? Olha, eu gosto muito do Dylan Dogg, né? É o personagem da Bonelli que eu mais conheço, assim, que eu leio mais e tal. E o Tex, eu li algumas, eu gosto do que eu li, principalmente aquelas Tex gigantes, assim. E é uma coisa que a gente estava até conversando, né? Acho que a Bonelli tem um negócio muito legal, e acho impressionante esse sucesso que faz aqui no Brasil, que são histórias que funcionam fechadas e focadas na jornada de personagens ali. E você não precisa se prender a uma cronologia mega complexa, nem nada disso, né? Você pode pegar um gibi da Bonelli, qualquer um, que você vai se apresentar daquele personagem no começo daquela história e vai entender o que está rolando ali, né? E acho isso muito legal, né? E a gente achou que trazer o Santo Sangue para lançar aqui, de alguma maneira, dialogava com esse clima da Bonelli, né? Assim, pelo menos o visual, assim, meio Tex, meio Faroeste, a história tem alguns elementos disso, então a gente achou que foi bacana trazer para cá. Só para finalizar, tem alguma história do Dylan Dog, então, que você lembra, que te marcou, que acha legal? Ó, meu, começa com essa, que essa aqui é demais. É, todo mundo fala daquela Mater Morbius, né? Mater Morbius, né? Morbius, isso. Mater Dolorosa. Isso. Mas, olha, eu ainda, eu li, primeira vez foi naquela coleçãozinha que saiu da Conrad, né? Que eu acho que eram seis volumes, né? Eu acho que aquilo ali, cara, quem conseguir ler por ali está bem servido, né? Acho que a primeira edição era aquela do Johnny Freak. Sim. Né? Foi a primeira que eu li e essa eu achei muito legal. e a segunda, que é aquela Despertar dos Mortos-Vivos. Que é a primeira edição. Que é a primeira. Então, acho que essa daí é recomendável para todo mundo pegar, assim. Ah, legal. Acho que é isso. Vamos deixar mais rápido. Bom evento e valeu pela entrevista. Valeu. Valeu.